Neste vídeo falaremos de mais pilotos formados para operar o novo caça do Brasil. A colaboração entre Brasil e Suécia ganhou mais um episódio importante neste início de 2024 com a conclusão do treinamento dos pilotos da Força Aérea Brasileira que irão pilotar o F-39 Gripen. O treinamento dos pilotos da Força Aérea Brasileira na Suécia foi ministrado pelo Esquadrão Fênix na F-7 Wing, unidade que tem como principal função a preparação de profissionais estrangeiros que irão voar nos caças Gripen. O treinamento dos novos pilotos do Gripen começou no primeiro semestre de 2022 na Suécia, onde eles participaram dos cursos de treinamento de conversão e treinamento de prontidão para combate a bordo dos caças Gripen-C e Gripen-D. Após voltarem da Europa, os pilotos iniciaram o processo de conversão operacional para assumir um novo caça brasileiro. Sobre o treinamento, a fase 1 teve duração de 8 semanas com aulas teóricas e missões de simulador de voo. A partir do solo iniciou a fase 2 do treinamento, essa fase teve aproximadamente 6 semanas de duração. Nela além de missões no simulador o aluno continua sua progressão operacional no sistema Gripen, realizando voos por instrumentos, voos noturnos e voos de formatura com duas aeronaves. Ao término dessa fase os pilotos brasileiros estão declarados operacionais. Ainda sobre os novos pilotos, recentemente a Saab divulgou um vídeo que mostra o voo de 4 pilotos da Força Aérea Brasileira a partir da Base Aérea de Anápolis em Goiás. Os pilotos decolaram com os caças Gripen para uma missão que durou cerca de uma hora. O primeiro voo solo foi usado para avaliar as características básicas de pilotagem dos pilotos e a realização de diversos exercícios como velocidade reduzida e aproximação para pouso de instrumentos. Essa atividade com o Gripen marcou a primeira turma formada aqui no Brasil com a participação de pilotos e instrutores brasileiros. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado. Obrigado.